Música Os benefícios que o Tela Saúde está tendo na nossa comunidade, a gente espera que tenha mais, a saúde está sendo de boa qualidade, a hora que a gente liga para falar com o enfermeiro, que talvez estão de prontidão a atender a gente na comunidade. Música O principal desafio da saúde na comunidade está mais voltado à questão do atendimento mesmo, não do médico, de enfermeiro e etc. Porque como é tão distante do município, a gente mora na comunidade rural, para o município mais perto a gente gasta 10 horas de viagem de barco, 3 horas de idealizador, e isso é uma dificuldade muito grande que a gente tinha. Então a gente agora, com o Tela Saúde, isso facilitou, porque o atendimento está mais próximo da gente. Em minutos a gente está lá, só custa agendar e fazer o atendimento. Música Através do atendimento feito via a internet, através da telemedicina, é possível você disponibilizar outros profissionais, como psicólogo, enfermeiros, dermatologista, ortopedista, e isso fez com que trouxesse uma gama de profissionais para atender essas populações que estão tão distantes. Música A nossa comunidade, que tem um ponto, foi bastante, favoreceu muita coisa, na saúde, muitas das vezes a gente não precisa ir no Tefé para fazer esse atendimento. Ajudou na área, abriu as portas para a educação, que muitas das vezes a gente tinha, era difícil o acesso, a gente terminava o ensino médio e ficava por aqui mesmo, que muitas vezes ninguém tinha condições de ir para estudar uma faculdade fora. Abriu essas portas também para a gente, a gente só temos a agradecer, e eu tenho certeza que isso vai nos ajudar futuramente e é um investimento que está valendo a pena aqui na nossa reserva. Música